Continuando a reformulação no elenco, Criciúma anunciou nesta segunda-feira a saída de três atletas. Lateral direito, Léo, o volante Adenilson e o atacante Gabriel Silva. Léo chegou no clube nesta temporada e disputou oito partidas e marcou um gol. O atacante Gabriel Silva também chegou nesta temporada e atuou em 13 jogos e também marcou um gol. Já o volante Adenilson estava no Tigre desde a temporada passada e em 2021 jogou em 11 jogos e não balançou as redes. E depois de estrear na Série C com vitórias sobre o Ituano, Paulo Baier agora se prepara para fazer a sua estreia sob o comando do time Carvoeiro na Copa do Brasil. Acredito que devagarzinho a gente vai construindo, tijolo por tijolo, não adianta, tem muita coisa para a gente melhorar, muita coisa para a gente ajustar, mas eu acredito que vencendo isso passa confiança para todos. O Criciúma volta a campo nesta quarta-feira contra o América Mineiro às nove e meia da noite fora de casa pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.